O silêncio de 10 anos foi quebrado e revelou a face perversa de um homem que ao invés de proteger, abusava sexualmente das três enteadas. Para manter as vítimas caladas, Olímpio Cardoso Neto, de 52 anos, ameaçava, agredia e promovia rituais satânicos. A família morava aqui, no conjunto Padre Delfino, em Timon, no Maranhão. Toda a história veio à tona quando a enteada mais velha, de 18 anos, notou o comportamento estranho, agressivo, da irmã mais nova, de apenas seis. Ela, então, procurou a delegacia da mulher e, após as investigações, ficou constatado que a criança havia sido estuprada. O que é mais grave é o caso da criança de seis anos, que ela já possui rotura em menal. Ela foi manipulada pelo agressor e teve o seu ímã irrompido. Ela conta realmente em riquezas e detalhes como aconteceu tudo, né? Essa criança de seis anos foi fornecida uma boneca, um brinquedo, e ela reproduz, através de gestos, todo o cenário de violência sexual pelo qual foi submetida. Olímpio Cardoso parece ser um homem de poucas palavras. A nossa equipe confessou os abusos, mas negou ameaças. O senhor molestou, abusou sexualmente das suas enteadas, seu Olímpio? Abusei. As ameaças, que tipo de ameaça o senhor fazia com elas? Não, não fazia ameaça. Então, como é que acontecia isso tudo? Eu não sei, eu não sei, ele explica. Não sei o que passava na minha cabeça, eu não sei. O senhor agora está arrependido? Muito. Quer dizer, agora que o senhor está preso, o senhor se arrepende? Muito. Não é porque eu esteja preso agora, é que eu estou arrependido já. Eu espero que elas se recuperem e comigo não sei o que vai ser da minha vida. A coação, no caso, para eles é aquela ameaça. Ele ameaçava deixar de prover alimentos, ameaçava de morte a mãe, indiretamente. Para uma criança de oito anos, isso já é suficiente para tentar imobilizá-la. A menina mais velha, ela relata que chegou muitas vezes a apanhar com palmatória, nas mãos e em várias partes do corpo. A adolescente de 16 anos chegou a ir embora para São Paulo, para tentar escapar da violência. Os abusos aconteciam sempre na madrugada, depois que a mãe das meninas era dopada. Às vezes, a mulher também era vítima de rituais. Como a mãe é portadora de esquizofrenia, ela tomava remédios para mantê-la equilibrada emocionalmente. E na ausência desses remédios, ela tinha surtos psicóticos. E esses surtos, ele acreditava que eram maus espíritos. E aí, através de violência física, ele tentava submetê-la a sessões de tortura e rituais satânicos. Olímpio Cardoso agora está preso. A família foi levada para um local onde também recebe tratamento psicológico, para tentar deixar para trás o passado de dor e violência.